Meus irmãos, o tema predominante na pregação de Cristo era O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo Arrependei-vos e crede no evangelho Cristo estava, nada mais, nada menos Anunciando os últimos sete anos das setenta semanas Dada pelo seu anjo assistente O imediato no céu após Cristo, o anjo Gabriel O anjo Gabriel é o anjo pessoal de Jesus Cristo Foi o anjo que ao seu comando entregou a revelação para Daniel E também ao seu comando entregou a revelação para João, o apóstolo E lá em Daniel, o anjo explicou para Daniel O fim do tempo da graça para o povo judeu Que era a última semana das setenta semanas E disse o anjo Sabe Daniel e entende Está lá no capítulo 9 de Daniel Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém Até ao Messias O príncipe Sete semanas e setenta e duas semanas Para quê? Para que na metade dessa semana Que era a última semana Do fechamento da porta da graça Para a nação de Israel Aonde se faria cessar O sacrifício e a oferta de manjares Que era a entrega de Jesus Cristo Por mim e por você Ali estaria cessando a oferta de sacrifícios No santuário terrestre Disse o anjo Estão determinadas sobre o teu povo Daniel E sobre a tua santa cidade Para extinguir a transgressão E dar fim aos pecados Para expiar a iniquidade E trazer a justiça eterna Esse era Jesus Cristo Como diz a palavra de Deus O povo judeu A nação de Israel A começar pelos seus principais líderes Não reconheceram o tempo da sua visitação E eu lhe pergunto Estamos nós Reconhecendo o tempo e a hora Que hoje vivemos? Será que estamos tão próximos Ao fechamento da porta da graça Hoje Como estavam os judeus no passado? Com a morte de Estevão Três anos e meio após a morte de Cristo Se selou O fechamento da porta da graça Para aquele povo E só restava Serem consumidos Destruídos A fogo Porque não reconheceram O tempo solene Em que viviam Não por acaso No início do mundo Não por fogo Mas por água O mundo inteiro Também Não reconheceu o tempo da sua visitação No tempo de Noé Em Mateus no capítulo 24 No fim do versículo 38 Está escrito Até ao dia Em que Noé Entrou Na arca E não O perceberam Você sabe quando Que Noé Entrou na arca? Lá em Gênesis 7 Relata esse respeito Gênesis 7 No versículo 7 Assim como no tempo de Cristo Dos sete anos Dos últimos sete anos Do fim do tempo da graça Para os judeus No tempo de Noé Deus deu Sete dias Para que aquelas pessoas Se arrependessem Infelizmente Noé Entrou Na arca A porta foi Selada Lacrada Por fora Porque Se a porta da arca Fosse lacrada Por dentro Possivelmente Quando Noé Estivesse escutando Os gritos Os berros Dilacerantes De um mundo inteiro Morrendo Teria aberto A porta Da arca Mas aquela porta Foi lacrada Por fora Por anjos De tal maneira Que não poderia ser aberta Por mãos Humanas E Jesus Diz Que a sua Segunda Vinda Seria Como Nos dias De Noé Isso Em Mateus Mas em Lucas Cristo Comparou Como Nos dias Do fechamento Da porta Da graça Para a nação De Israel Quando Vi de Jerusalém Sitiada De exércitos Sabei Que está Próxima A sua Devastação E sabe O que eu tenho Para lhe dizer? Nós estamos Muito próximos Do fechamento Da porta Da graça E pela Bíblia Na próxima Mensagem Eu vou lhe falar Exatamente Quando será O fechamento Da porta Da graça Para mim E para você Que é o Terceiro Ai Que acontecerá Imediatamente Antes Do derramamento Das sete Pragas Das sete Taças Da ira De Deus E você sabia Que sete Anos Antes Assim como foi No tempo De Noé Assim como foi No tempo Da nação De Israel Sete Anos Antes Do derramamento Das sete Taças Da ira De Deus É o último Tempo Da graça Para a humanidade Para mim E para você Como Cristo Com a sua própria boca Disse Em Lucas 21 34 Acautelai-vos Por vós Mesmos Para que Nunca Vos suceda Que os vossos Corações Fiquem Sobrecarregados Com as consequências Da orgia Da embriaguez E das preocupações E das preocupações Deste mundo E para que Aquele dia Não venha Sobre vós Repentinamente Como Um laço Sabe A qual dia Cristo está fazendo Referência Ao dia Do fechamento Da porta Da graça A palavra De Deus Diz Que Deus Não fará Coisa Alguma Sem antes Ter revelado O seu segredo Aos seus servos Os profetas Deus Tem enviado Mensagens Para mim Deus Tem enviado Mensagens Para você Até quando Vamos estar Desapercebidos Do momento Que o mundo Que a humanidade Está passando No versículo 36 Ele diz Vigiai Pois há todo Tempo orando Para que possais Escapar De todas Estas Coisas Que tem De suceder E Estais De pé Na presença Do filho Do homem Paulo disse Lá em Tessalonicenses Não Durmamos Pois Como os demais Mas Vigiemos E sejamos Sóbrios Estamos Vivendo Os últimos Dias Os últimos Minutos Os últimos Segundos Do fechamento Da porta Da graça Quando Cristo Diz Que esse dia Viria como ladrão Não era exatamente O dia Da sua vinda Mas o dia Que essa porta Se fecharia E eu lhe pergunto Se essa porta Fechasse hoje Se essa porta Fechasse agora O que seria Da tua eternidade Você está correndo De um lado Para o outro Procurando Coisas nessa vida Nesse mundo De que isso Te adiantaria Você levará Essas coisas Para onde você vai Para a eternidade Reflita sobre isso A nossa próxima Mensagem Que acontecerá A qualquer Momento Chama-se Hipocrisia A doença Dos últimos Dias Você saberá Através Dessa mensagem Que estamos Doentes E essa doença Pode acabar Comigo E com você E na mensagem Nós receberemos A cura Prepare o seu coração Para essa próxima Mensagem Deus te abençoe Fique na paz Do Senhor Jesus E até A próxima Oportunidade Bye bye Tchau